Agora nós vamos direto para as ruas de Três Lagoas com o meu amigo Totó, ele que está lá na World Sports. Totó, antes de você falar aí dessa loja magnífica, inclusive eu recomendo, porque quando eu preciso de qualquer produto esportivo, é aí que eu encontro com os melhores preços. Rapaz, ela está atrás de você, a camisa mais desejada do momento. Bom dia, Totó, da World Sports. Bom dia, Israel. Realmente aqui a World Sports traz o mundo do esporte até você. Não sei qual que é o esporte que você gosta de praticar, no caso do Israel é um triatleta, está treinando para isso. Mas tudo que você precisa para o esporte que você pratica está aqui na World Sports. E tem mais, tem promoção. Quem vai contar para a gente é a Brenda. Brenda, como é que está? Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, pessoal. Eu sou a Brenda. Vim mostrar para vocês um pouco das promoções que a gente está tendo aqui na loja. Olha, todo esse paredão aqui de tênis com 50% de desconto. É tênis Nike, Mizuno, tênis com conforto, qualidade surreal pela metade do preço. E eu vim destacar para vocês alguns, que é, por exemplo, o Proficy 8 com 50% de desconto. Olha que cores maravilhosas. Tem Nike, Air Max também. Então, assim, um mais lindo que o outro. Tem os New Balance também, estão todos com 50%. Então, tem tênis para todos os estilos e cores e gostos. E o que é importante com 50% de desconto, é isso, Brenda? Isso. Você vai estar levando um tênis de uma qualidade excelente pela metade do preço. E a gente tem também, na promoção, roupa de ginástica com até 30% de desconto. Então, se está precisando de um look novo para a academia, vem garantir o seu. Legal, legal. A academia, a gente está aqui todo dia, né? Tem que estar lá, né? Mudar um pouquinho o visual é legal, né, Brenda? É. Dá até um ânimo para treinar melhor. Um look novo. Com desconto fica mais... Ou melhor ainda. Legal. E as camisetas da seleção? Ó, tem ainda, gente, algumas últimas unidades. Se você ainda não comprou a sua, corre que está acabando, tá? Ainda tem feminina, masculina, azul e amarela. Então, vem garantir a sua, que está aqui te esperando. Ah, não tem um desconto especial para o Israel? Ah, tem, não. O desconto do Israel a gente já calculou aqui, já negociou. É só ele vir buscar. Maravilha. Israel, direto da World Tênis aí, para o nosso TVC agora, contigo.